Música Como comecei a começar a jogar futebol? Comecei a jogar futebol quando eu tinha 6 anos Muito pequeno Comecei a jogar futebol Na minha cidade Moro em uma cidade no Brasil Pequena E o meu irmão que é mais velho Já jogava também futebol E ele começou a me levar pra jogar E eu perguntei a idade de vocês Porque na idade de vocês Com 10 anos Foi a idade que eu saí de casa Eu deixei meus pais E fui morar em outra cidade Pra tentar ser jogador de futebol Então foi mais ou menos assim que começou Música Muito legal Muito legal Acho que no Brasil A gente não tem uma Uma noção assim Muito grande do que é o país Porque a gente não tem muita notícia No Brasil No Brasil Sobre a área de saúde E quando eu vim pra cá Não sabia muito bem Como que era o país dentro Mas eu fiquei muito contente Porque o país é um país muito bacana Com pessoas incríveis aqui Fui muito bem recebido por todos Principalmente aqui do clube também Como as pessoas de fora E eu e a minha família Junto com a minha esposa A gente adora morar aqui Principalmente em Geda E a gente está gostando muito Dessa nova cultura Que a gente está vivendo aqui Está podendo presenciar Uma cultura diferente E a gente gosta de morar aqui Que nós vamos em restaurantes A gente gosta muito da segurança Que o país proporciona pra gente Então eu estou muito contente De estar conhecendo essa nova cultura Sim, difícil O futebol não é fácil O futebol O meu pai sempre me falava Falou isso Quando eu tinha idade de vocês Ele já me falava isso Que no Brasil A gente tem uma coisa Que chama funil Que é um objeto Que ele começa grande E ele termina pequeno embaixo E o meu pai sempre me falava Que o futebol é parecido Quando você começa a jogar futebol Tem muitos meninos Que jogam futebol Só que os que vão se tornar profissional São muito poucos Então por isso que O futebol precisa De muita dedicação Muito empenho De ser muito profissional De batalhar De lutar sempre Nunca desistir E eu tenho certeza Que se eu sempre coloquei na minha cabeça Eu seria um jogador profissional E eu acho que se cada um de vocês Tiverem esse sonho Vocês já estão aqui Num grande clube Se vocês batalharem Pelo sonho de vocês Tenho certeza Que vocês vão Chegar a ser profissional Também no dia do dia Bom, eu fiquei muito contente Eu estava no Brasil Já fazia três anos Que eu estava no meu clube No Brasil E era o momento Em que eu estava procurando Uma transição fora do país E apareceu essa oportunidade De vir para cá Antes que era o treinador Fábio Carilli Que eu já tinha trabalhado Com ele lá no Brasil E antes de vir para cá Conversei muito com ele E também já conheço O clube daqui Porque tem vários jogadores Brasileiros Que já passaram Por o T-Ride também E só também recebi Bastante coisas positivas Principalmente o T-Ride Que é um time muito grande Uma tradição gigantesca No país E que estava passando Em um momento Delicado Que o projeto Do T-Ride Era voltar ao topo Para poder brigar Por títulos E pelas competições Que é o tamanho Que o clube representa Então Não é um clube Que tem que estar brigando Embaixo É um clube Que tem que estar brigando Em cima por título Porque tem milhares De torcedores Torcedores apaixonados Por o clube E eu particularmente Gosto de jogar Em clube assim Que tem uma pressão Que tem Uma cobrança forte E aceitei o desafio De poder Lutar de cenário Naquele momento Que eu estava no Brasil Então eu fiquei bem contente De vir para o T-Ride De presenciar O tamanho Que o clube tem E de estar bem Nesse momento agora De estar na primeira colocação E brigando por títulos Que é onde A gente sempre quis Colocar o T-Ride Legal Minha rotina diária É acordar mais ou menos Por volta das Dez e meia da manhã Dez Dez horas 11 horas Às vezes Um pouco mais cedo Depende Como a minha filha Vai acordar Mas eu às vezes Estendo um pouco mais Lindo um pouco mais Tomo meu café Amo tomar café Aqui na Arábia Todo mundo também gosta Eu vejo que tem café Para todo lugar Então eu tomo meu café Fico com a minha filha Eu brinco com a minha filha Fico com a minha esposa Ali nesse momento A gente chama café junto Às vezes sai para Dar uma volta Com a minha filha Ali na praia E depois eu vou Almoço Em volta de uma hora Mais ou menos E aí também Brinco mais com a minha filha Às vezes Tem algumas coisas Para resolver no celular Ou coisas que eu tenho Para resolver no Brasil Fico com a minha esposa Também E Dá mais ou menos Três horas Eu venho pro clube Porque o treino Começa geralmente Às quatro Eu chego um pouco antes Para poder fazer tratamento Algumas coisas Que eu tenho De prevenções Que a gente faz Antes dos treinos Faço treinamento aqui Chego com fruta Suplementação Para cuidar do corpo Para manter o corpo Sempre saudável Vou pra casa Chego em casa Tenho uma janta Procuro sempre comer Bastante salada Comer bastante legume Arroz e feijão Que é uma comida Do Brasil Carne Brinco mais com a minha filha Tento sempre estar junto com ela A todo momento E com a minha esposa também Sempre junto Às vezes saio para jantar com ela E à noite em casa Já faço mais tratamento ainda Que eu tenho algumas coisas Que eu cuido do corpo Que é uma bota Que a gente tem Faço Não sei ainda Eu tenho Tenho bastante tempo ainda E penso em jogar Bastante tempo ainda Mas claro que O futuro Eu tenho Tenho meus negócios Tenho meus negócios No Brasil Que a gente Isso é uma coisa importante também Que eu acho que o jogador Profissional tem que fazer Se preocupar com o pós-carreira A pergunta dele foi muito bacana E a gente Além de ser jogador de futebol A gente tem que cuidar da família Tem que fazer bastante coisa E a gente tem que se preparar Para o futuro Para a gente Saber o que vai fazer Então Desde já Eu já estudo Sou um cara que Tem alguns negócios No Brasil Alguns business Inclusive o café Que é uma coisa maravilhosa Todo mundo gosta Que tem A minha marca de café Junto com a minha família Lá no Brasil E a Arábia Compra bastante café Do Brasil A gente é muito bom Nesse negócio E no primeiro momento Eu penso em Cuidado do patrimônio Que eu estou construindo De business Algumas coisas que eu tenho Pensado para o futuro Mas ainda não Não decidi 100% O que eu vou fazer Mas De primeiro momento assim Depois que eu parar De jogar futebol Eu quero ficar um tempo Sem jogar Para furtir minha filha Porque jogando futebol A gente viaja muito Então eu perco bastante tempo com ela Vou ficar um tempo Com a minha filha Eu curti bastante tempo com ela E depois eu penso em cuidar Dos meus business futuros Tá